Eu não acredito, olha lá, será que aconteceu velho? Vai ser o terceiro hoje velho, vai ser o terceiro hoje todo mundo... E vamos lá ajeitando as coisas aqui marotamente né, sabe como é que é ajeitar as coisas aqui e vamos partir pra briga né E vem aqui, vamos lá, e eu vou trazer pra vocês aqui um insurso de se fazer na série, é pelo objetivo, nosso cara teleportou rapaz É pelo objetivo, vocês não ligaram como é que é que eu agora estou jogando mais pelo objetivo em vez de ficar jogando por frag Na verdade eu sempre gostei mais de jogar um pelo objetivo do que jogar pelo frag e como não jogar um pelo objetivo do que um insurso que é um jogo que você joga mais pelo objetivo Vamos jogar aqui uma smokezinha ali, mas a gente vai dar a volta porque ele vai estar cheio de um monte de cara querendo pegar aquela bandeira Marotamente, tem que tomar cuidado Então a gente vai jogar isso aqui pelo objetivo insurso, esse maravilhoso rapaz Eu joguei esse jogo aqui há uns anos atrás, esse jogo aqui era uma bosta Opa, opa, olha lá, sabe pra deitar não rapaz Aqui quem vai te deitar sou eu rapaz, sou o corpinho, não vai ser o que faço, mas vai ser o que tiro rapaz, tá maluco? Eu joguei esse jogo aqui há uns anos atrás, eu achei uma bosta, depois joguei de novo, achei marro né Agora eles melhoraram muito a mecânica, a jogabilidade, jogaram tudo rapaz, o jogo tá maravilhoso É pelo que eu tô vendo, mas também assim, tá parado porque eu tô fazendo um tempão aqui, não consigo matar ninguém rapaz Mas não aparecem ninguém, opa, só porque eu falei, só porque eu falei já, rapaz, e aí tô irmão Aí rapaz, fatiou, passou, olha outro aqui, ó, opa, peraí, peraí Então os caras vieram tudo por esse lado aqui, toma aqui, não vai te matar rapaz É, como assim, como assim, pior que eu rapaz É pior que eu rapaz, esse jogo aqui é extremamente hardcore, olha lá Olha lá, tira no pó rapaz, é um coxecinho maravilhoso Eu vou tomar essa bandeira aqui, rapaz, eu vou tomar essa bandeira aqui pra mim, rapaz, essa bandeira eu quero ir lá pra mim, né Eu vou tomar essa bandeira, nem sei que bandeira é essa aqui, mas eu quero ir lá pra mim, rapaz Eu acho que essa aqui é a B, a B, a B tá ali embaixo, é o Silvio, é ali embaixo, Silvio, presta atenção rapaz Vamos aqui, eu ouvi barulho, hein, eu ouvi barulho aqui, vai tá vindo de trás aqui, eu ouvi barulhinho rapaz Olha lá, olha lá, já era, meu irmão, passou, fatiou, passou, irmão, já é como é que é, né Olha lá, é, esses lácios erectos, rapaz, FM dump, matou pra caralho, rapaz, Silvio, matou no mais que bola hoje, rapaz Olha só, que maravilhoso, rapaz, que maravilhoso, Silvio, matou pra caralho, rapaz Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, que pariu Rapaz, fiquei até surdo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o negócio é que ele mata eles, velho É só pra matar os caras, velho, vamos lá, vamos lá Olha lá, olha lá, olha lá Meu Deus do céu, eu sabia que ele não ia matar, eu sabia que ele ia matar, meu Deus do céu, o cara não morre Mas vamos lá, a gente vai conseguir ainda, rapaz Ele vai conseguir, olha lá, sai pra lá, rapaz Tá fazendo um bisripe, mano, larga a mão, seu escroto, rapaz Ah, meu Deus do céu, vamos lá, vamos, rapaz, eu vou matar esses caras, velho Ai, meu Deus do céu, que alegria que eu vou matar esses caras, rapaz, olha só Vamos lá, cadê os caras, velho, cadê os caras, velho, vamos lá A gente precisa de mais gente aqui, rapaz, vem mais gente aqui pra gente tomar aquela bandeira, rapaz A gente precisa de mais gente, vamos lá, vamos com esse boquizinho aqui, amor, tá, rapaz Marotinho aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos lá dos caras, velho Vem gente aí, olha aí, beleza, rapaz, vem dois, vem um, dois Olha, sai pra lá, irmão, sai pra lá Vamos lá, vamos caçar os caras, velho Vamos lá, não vai mostrando meu freg, rapaz, não vai montar meu freg, eu esqueço, rapaz Eu quero voltar, eu vou matar os caras aqui, ó Meu Deus do céu, mas nem tiro a isso, não acerta, rapaz Hoje o negócio tá feio aqui, rapaz Olha aqui, olha, sai pra lá, irmão Pera aí, que isso? Que que é isso, hein? Ah, o amiguinho meu tá vivo, rapaz, olha só Meu Deus, o amiguinho meu tá vivo, eu pensei que ele tava morto Eu pensei que ele ia matar o cara, eu tava vingando ele Mas não, ele tava vivo, eu protegi ele, meu amiguinho Ei, rapaz, tá pensando aqui Tá pensando aqui, a gente tá jogando aqui pelo objetivo, a gente vai tomar aquela bandeira lá, rapaz O negócio é tomar aquela bandeira Chegando, chegando, chegando Uou, chegamos aqui vivo, rapaz Chegamos aqui vivo, agora a gente vai tomar essa bandeira, rapaz Vai estar pensando aqui Tá pensando aqui, rapaz, meu Deus do céu Rapaz, rapaz, que medo, rapaz, que medo, rapaz, olha só Olha só, vamos caçar os caras, velho Vamos caçar os caras aqui agora, vamos lá Vamos lá, vamos lá mirar, velho Mirar o negócio é mirar sempre, rapaz, mirar sempre Vamos lá caçar os caras, velho Meu Deus do céu, o cara tá caçando uma munição à toa, eu não tô vendo ninguém, rapaz Eu não tô vendo ninguém, peraí, peraí Tem gente lá na janelinha, rapaz, olha só O rapaz mete a cara aí, rapaz Mete a cara aí, mataram meu amiguinho, rapaz Que medo, rapaz, mataram meu amiguinho Ai, meu Deus do céu, mataram meu amiguinho, que coisa feia, meu Deus do céu Tendo aqui, rapaz, olha lá Olha lá, rapaz, aí, rapaz, tá puxando o quê? Tá achando que, rapaz, deu mole, cai duro, irmão Tá achando que, rapaz, vamos lá, agora Vamos caçar os caras mais um pouquinho, mano Aqui, olha lá, olha lá Já era, rapaz, pereceu, rapaz, pereceu Vamos lá, vamos caçar os caras, velho, vamos caçar o cara aqui O cara que tava aqui, olha, já mataram ele, rapaz Já fatiaram o rapaz Vamos lá, vamos lá Agora aqui, meu Deus do céu, peraí, velho Tira daqui, rapaz, tira daqui, peraí, vamos caçar os caras, velho Vamos caçar os caras, peraí, cadê os caras, velho Cadê os caras aqui, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cadê, olha lá Olha lá, meu Deus do céu Um tiro só na cara, rapaz Vamos fazer o objetivo Vamos caçar esses objetivos aqui, olha lá, olha lá Opa, 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 opa Morreu, rapaz, morreu Ele foi pro limbo, rapaz, olha só E o cara aqui, tava aqui na frente Meu Deus do céu, ah, morri, morri, caralho Meu Deus do céu É pior do que eu, rapaz É mais ruim que eu, meu Deus do céu Cadê a boa, cara, vai ser 4zinha marota aqui Vamos lá armar Vamos armar, calar o armicom lá, velho Não é amicom, mas a gente vai chamar de amicom Por causa que eu tô acostumado ainda com o BF3 Opa E aí, irmão, dois tiros aqui, rapaz Um tiro só bendado já é down, rapaz Tá maluco, rapaz, tá maluco Vamos caçar os caras, velho, vamos lá Vamos lá que a gente vai armar essa porra, carinha Que a gente vai ganhar essa partida ainda, rapaz Tem ninguém aqui, mano, tem ninguém aqui, meu Deus Olha pra lá, irmão É bucha, né, velho, é bucha Explode Rapaz, agora a gente vai ficar aqui na cautela, rapaz Vamos sair na cautela que a gente não quer morrer, tá ligado, rapaz Vamos sair aqui na janelinha, rapaz Na janelinha aqui na portinha lateral O que eu não tenho hoje, não entendi Porque essa portinha que tá aqui, isso não tem escada Pera aí, ó pra lá Olha lá, mata Acabou a bala Caralho, e agora? Fudeu Vamos na bala Vamos na faca, vamos na faca, mano Toma 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 Se morreu Como eu matei o cara, velho Como eu matei o cara, velho Olha lá, o top O top Como eu matei esse cara, velho É inacreditável, meu irmão Olha lá, o do que Se morreu Meu Deus do céu, velho Eu não acredito Olha lá Será que aconteceu, velho? Vai ser o terceiro hoje, velho Vai ser o terceiro hoje Se morreu Vitória, rapaz, vitória Olha as obras Noé, cara Eu sou o Noé Carregando um monte de animal no time Brincadeira, pessoal Te amo Vamos todos vocês Dá like aí Ajuda o compartilhar Vocês são assim Då E aí E aí E aí E aí E aí E aí